Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo bem com vocês? E aí galera, essa semana não deu pra postar vídeo, tá bom? Essa semana eu tô trabalhando fora, não deu pra postar vídeo pra vocês, peço desculpa a todos Mas eu tenho duas novidades de presente pra vocês, tá bom? Um é uma peça que chegou da Blazer, tá bom? Muita gente acha que eu parei o projeto da Blazer, mas não Devido ao QSJ, tá indo devagar, algumas coisas as pessoas estão me mandando E outra é mais um veículo que entrou pra frota Hot Motors, o que que é, será? É um carro grande? Não vou fazer sorteio dessa vez não, tá bom? Não vou fazer suspensas, mas será que é um carro? Será que é uma moto? O que que é? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas chegou um item tão inspirado da Blazer Ali que é um item fundamental pro funcionamento, né? Muita gente já vai saber o que que é E resolvi mostrar pra vocês Eu ia mostrar só colocado nela, mas como eu prometi pra vocês O passo a passo que eu vou montar a minha de novo O projeto novamente Então eu vou mostrar pra vocês Chegou as minhas mãos hoje Essa peça E já vou mostrar em primeira mão pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera aqui, mas antes Vai deixando aquele super like, tá bom? Tem muita gente que assiste e não deixa o like Então vamos deixar aquele like, clicar naquele joinha aqui embaixo, tá bom? Quiser clicar no joinha de cabeça pra baixo também Que é o dislike, pode clicar também, não tem problema Comenta aqui embaixo Qualquer dúvida que tiver, comenta E uma coisa que eu percebi Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito no canal Tá bom? Não é inscrito no canal Então inscreva-se aqui embaixo É um botão vermelho Inscrito em inscrever-se Clica aqui e clica em todos, tá bom? Ali pra receber todas as notificações Depois que você clicar no botão vermelho Você clica no sininho E clica em todos Pra receber todas as notificações do canal Qualquer coisa que eu colocar aqui no canal Chega em primeira mão pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui sem delongas Senão daqui a pouco vocês brigam comigo Porque tô falando demais, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui Então é isso galera Tá aí ó, a caixa do bitelo Maior que minha mão Muita gente já viu que é um carburador, tá bom? O carburador que eu vou usar na minha blazer Mas maior que minha mão Que carburador grande é esse? Tamanhezinho do bitelo Então vamos ver que carburador que é, galera Vou tirar aqui pra vocês verem Um Weber 44, tá bom? Tamanho dos gargalos da criança Pra perto do meu dedo É um Weber 44, tá bom? Há tempos Desde quando eu comecei o projeto Na verdade eu tinha vontade de colocar um carburador desse Mas O QSJ não dava, tá bom? E agora? Adquiri Esse carburador Tá ok? É um Weber 44 São duas brancas de 44mm cada uma Já veio com as cornetinhas As cornetinhas eu vejo de brinde Na verdade não é o original Weber, né? Ele é Farges, né? É uma marca que copia o carburador Só que de muita boa qualidade Pode procurar no No YouTube aí Inclusive no canal WOT Preparações Ali do Arthur Ele fala muito bem desse carburador E vou estar Usando esse brinquedo Na blazer, tá bom? Relativamente grande, tá bom? Deixa eu ver Tem um lugar aqui que ele marca Weber 44 Lá 44 E DF, tá vendo? Caburador relativamente grande Ah, você usa o caburador de V8 Esse caburador é maior, galera Por intuito parece ele é maior O outro meu Ele é duas borboletas de 34mm Daqui é duas borboletas de 44mm Relativamente Bem mais grande ali Vou estar montando Minha flange Tá pronta Já só falta soldar Algumas coisinhas na minha flange E tá montando ele E o outro veículo Que eu falei Que eu peguei pro canal Não é um carro, tá bom? Não é uma moto É, pelo menos eu não considero Como moto, né? É uma Scooter, tá bom? Jog Na verdade não é Jog É uma marca King Uma marca chinesa Mas é praticamente a Jog O motor é o mesmo da Jog Cilindro Tudo é o mesmo da Jog E a galera fala Pô, cadê o motor? Já veio sem o motor? Não tem a A parte da frente A parte da frente tem sim Galera, só que eu tirei tudo Pra aliviar peso dela Aliviar peso? Mas pra quê? A bichinha não anda? Tá aí, ó Fazendo uma leve preparação No motor Essa daqui eu não vou usar No dia a dia, né? Ela é de leilão Na verdade E vai Só pra dar umas brincadinhas De vez em quando Ok? Aí tá sendo o carburador O carburador eu já tirei O original dela É esse daqui, ó Tá vendo? Esse daqui é o carburador O original Eu tenho um carburador A vácuo de competição Eu vou tá montando nela Provavelmente no próximo vídeo Já vai tá com o carburador A ignição tá com ignição Magnetron de Mobulet Tá? Bina original só com O CDI da Mobulet Os capimentinhos Os capimentinhos Gardeno Evolution, tá? Dei uma modificadinha nele Pra escuturerzinha Fiz a pintura da tampa Do lado aqui Já dei uma garibadinha Esse motor não tava funcionando Quando eu peguei Então Já Já que tinha que abrir, né? Já fiz uma leve preparação No cilindro Tá cheio um pouquinho Dentro das coisas Ele é Câmbio CVT E coloquei o escapamentinho Tá bom? Eu ia fazer Aquele trampinho de Escapamento invertido, né? Pra joguinha Mas Eu achei mais da hora Desse jeitinho Ficou pra trás da roda Um pouquinho Mas não tem problema E aqui tá o máximo De peso aliviado Só te falar Que o quadro não pesa 15 quilos É muito 15 quilos Pra ele Ficou bem leve o quadro E o motorzinho É um motorzinho Que tem uma certa pressão Agora Original já é andadorzinho E agora tem uma certa pressão Então é isso, galera Mais um veículo Aí muita gente vai me perguntar Pô, se mexe com um V8 e tal Já me estive com muito Dois tempos, tá bom? Todo mundo sabe que Que eu tenho Minha mobletinha A mobletinha tá aqui Aqui, olha As carenagens da Da joguinha aqui Quadro de monareta ali Minha moblete Mais umas baguncinhas lá Tanque de moto Umas coisas lá Banco de fusca Porque esses bancos Dá pra negócio Quem tiver interesse Só entrar em contato E aqui o motorzinho Da joguinha Aí As antigas Muitos motor Dois tempos Já passou pela minha mão Em preparação Até mesmo ali Numa retífica normal Do motor Então resolvi pegar Eu gosto das motos Dois tempos E peguei Sempre tive vontade De pegar uma dessas daqui Umas cotorzinhas Dessa daqui Peguei E tô começando A fazer a preparação Dela Mas o mais importante É o carburador Com IDF 44 Né Um Weber 44 Que vai agora Pra blazona ali Né Coloca ela pra rodar De novo Que muita gente Me perguntava dela Então Logo logo Ela vai tá Nas ruas Novamente Vai ter preparação Ali de Suspensão Né Muita gente Pergunta sobre a suspensão A suspensão dela Vou tá fazendo Preparação Dela Invertendo o eixo Traseiro Né Por baixo da mola Suspensão dianteira Tô pensando Não sei se vai dar certo De colocar Um eixo rígido Vamos ver Tô atrás do eixo rígido Dianteiro Com a mesma relação Do traseiro Deixa eu virar a câmera Aqui que é mais fácil Então é isso Tô atrás do eixo Dianteiro Com a mesma relação Do traseiro ali Tá difícil de achar Tô pensando Até pegar o mesmo traseiro E fazer o sistema De munhol Dianteiro Pra tá virando Ali fazendo Estressando a dianteira Né Então vamos ver O que que vai virar O carburador já tá aqui Que é uma peça Uma das Mais difíceis de conseguir Né Então a gente Ah porque você não montou 3D Você faz 3D pra todo mundo Não montou 3D Pô eu já usava um V8 Eu quero O intuito meu É Sei lá Não posso nem falar O que que é Porque Já não bato bem Nas Ideias Não vou falar Bato bem De outras coisas Né Mas É isso Vou colocar um carburador Um pouco maior Ah vai beber Não sei o que Eu que pago Meu combustível Muita gente vai me xingar Por causa disso Daí Falar que eu sou Não sou humilde Mas eu que pago Meu combustível Tenho o direito De fazer o que eu quiser Com ela Vou estar trocando roda Vai Ser montado rodas 33 Não é benzer Rodas 33 Não é ser aro 15 Com pneus 33 Nela Talvez maiores Ali Vamos ver Com o decorrer do tempo Tá bom Então é isso Vou ficando por aqui Não esquece De deixar aquele super like Comentar Compartilhar E o mais importante Se inscreva E ativa o sininho Tá bom Ativa o sininho Para receber todas as notificações Do canal Assim que eu colocar qualquer coisa Aqui no canal Vocês recebem em primeira mão Tá ok É nóis Tamo junto Fui Tchau